Música Olá, modernizar a gestão e o acesso aos serviços públicos dos municípios por meio da construção de redes de fibras óticas. Essa é a proposta do programa Cidades Digitais. As prefeituras interessadas em participar já podem se inscrever. E quem traz os detalhes é a secretária de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações, Lígia Pupato. Ela é a nossa convidada de hoje do NBR Entrevista. Tudo bem, secretária? Muito obrigada pela sua presença. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, para a gente começar, então vamos explicar como é que funciona na prática o programa Cidades Digitais. Olha, nós criamos um conceito de cidade digital que além da infraestrutura de fibra ótica, essa cidade também vai ter pontos públicos de acesso à internet, vai ter formação tanto dos funcionários públicos municipais quanto da sociedade. Nós vamos incentivar o desenvolvimento local através dos micro e pequenos empresários e também vamos desenvolver a cultura de aplicativos para que as pessoas possam, além da fibra, ter os aplicativos, por exemplo, na área de saúde, na área da educação, tributária, financeira, porque isso tudo melhora a qualidade do serviço prestado para a sociedade. Então é a inclusão digital propriamente dita, né? É, nós queremos criar uma cultura digital no nosso país, criando um ecossistema de informação, de integração. Então são vários programas de inclusão digital que cabem dentro das cidades digitais. E qual é o público-alvo, né? Que tipo de município? Olha, nós iniciamos esse projeto já o ano passado, em que foram selecionados 80 municípios, preferencialmente de até 50 mil habitantes. Este ano, nós entramos no PAC, vamos ter mais 100 milhões para selecionar novos municípios e também, preferencialmente, os municípios de até 50 mil habitantes. Por quê? Porque são esses municípios que têm uma maior demanda pela inclusão digital, que precisam da mão do governo, que não teriam condições de fazer um projeto isoladamente, sozinhos, para que a gente possa ir acabando com essa diferença e com a exclusão digital que tem no nosso país. Bom, exatamente o que eu queria perguntar, né? Sai caro para uma prefeitura criar toda uma estrutura como essa? A prefeitura é capaz de custear isso sozinha ou ela precisa de ajuda? Eu acho que são dois problemas, não é só o custo, porque quando nós trabalhamos com essa questão de um modelo de fibra ótica, você precisa qualificar as pessoas para fazer isso, né? E, logicamente, na concepção do nosso projeto, que nós contratamos empresas, que elas vão fazer o projeto executivo, elas vão implantar essa cidade, né? Quer dizer, vão dar treinamento. Eu acho que isso é um fator extremamente importante. É lógico, se nós pensarmos que cada projeto, aproximadamente, custa 600 mil reais, é também um valor realmente grande, se nós pensarmos em prefeituras pequenas. Por exemplo, nesse nosso primeiro projeto, existem prefeituras de 2 mil habitantes, de 10 mil habitantes, que um valor como esse para implantação... Pesa muito, né? Pesa muito e é um valor significativo. Então, eu diria que são dois fatores extremamente importantes. O fator tecnológico, para que você tenha um projeto estruturante, de longo prazo, né? Que as prefeituras possam, de fácil manutenção. Para você ter uma ideia, para a gente chegar nesse modelo que nós chegamos, nós formamos um grupo de trabalho com os maiores especialistas do nosso país e eles demoraram seis meses para falar, esse é o nosso projeto. Por quê? Porque nós queremos que esse projeto seja um projeto contínuo, para que a gente possa estruturar o nosso país, desenvolver essa cultura digital. E que os municípios possam depois andar com as próprias pernas, né? Lógico. Então, por isso que nós estamos pensando nessa formação. Depois nós vamos ter a própria empresa, vai ter uma operação assistida, que a gente chama por seis meses. Por exemplo, se dá um problema na rede, como é que você conserta? Como que você digitaliza todos os dados para deixá-los online? Como que nós vamos articular a formação da sociedade através desses pontos de acesso público? E nós vamos estar dando uma assistência por três anos. que a gente acha que é o prazo para que essas prefeituras depois possam andar com as próprias pernas, elas se autossustentem nesse projeto, porque daí elas estarão qualificadas para desenvolver continuamente o projeto. Bom, eu imagino que não vai dar para atender todo mundo, né? Inicialmente. Mas, por exemplo, o município pode se associar ao seu vizinho, a um outro município, para poder ter acesso a esse programa? Sim. Para aproveitar a infraestrutura? Nessa segunda chamada, aliás, na primeira já houve um consórcio de municípios que fez a proposta, nós abrimos essa possibilidade. Para mim, ela é simpática, porque você compartilha a infraestrutura, compartilha o conhecimento. E, normalmente, quando esses municípios estão em associações municipais, eles já compartilham muitas coisas. E esse é o típico projeto que nós precisamos dessa colaboração. Por isso que a gente fala, nós queremos construir um ecossistema de colaboração, de inovação. Bom, quando o assunto é inclusão digital, né? Qual é o retrato do Brasil? Olha, a exclusão digital, ela segue o mesmo modelo da exclusão social. Então, nós temos uma grande diferença entre as regiões norte e nordeste, em relação ao sudeste, ao sul e ao centro-oeste. Nas classes sociais, a mesma coisa, enquanto nós temos a classe A já praticamente universalizada, com computadores em casa. A classe D e E, a classe E, 5% só. Então, logicamente, nós temos que trabalhar para que a gente possa diminuir essa exclusão. É óbvio que nós temos um problema de infraestrutura maior na região norte e nordeste. Por quê? Porque nós temos uma baixa densidade populacional, distâncias muito grandes... E isso encarece, né? Que encarece muito grande e, muitas vezes, não interessa ao setor privado chegar até essas regiões. E eu acho que é isso que o Estado tem que fazer e nós vamos procurar fazer com esse programa. Por exemplo, quando nós fizemos essa primeira chamada das 80 cidades, nós demos preferência para cidades do norte e nordeste. Tanto que 60% das cidades selecionadas foram da região norte e nordeste. Para que a gente possa, através da indução desses projetos e, paulatinamente, diminuindo essas diferenças. Bom, o ano passado, no primeiro edital, foram 80 municípios, né? Qual é a previsão agora para esse ano, para esse novo edital? Olha, nós... A presidenta Dilma quis que nós entrássemos agora para o PAC e disponibilizou 100 milhões de reais. Nós estamos estimando 150 cidades. É lógico que esse não é um número exato, porque nós vamos ainda fazer uma licitação. Pode ser que esse número tenha uma variação ainda. Não é um número exato, mas nós estamos, pela experiência que nós tivemos do ano passado, dessas 80 cidades, dos custos, aproximadamente 150 cidades. Bom, de que forma, então, que o cidadão vai ser beneficiado, né? Com a chegada dessa inclusão digital? Olha, a gente espera que a qualidade dos serviços da prefeitura melhore. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, se eu tenho um aplicativo que pode ir nas unidades básicas de saúde e eu posso, por exemplo, marcar minha consulta num posto de saúde. A gente sabe que há um problema sério nas unidades básicas de saúde, às vezes filas. Então, a gente pode, por exemplo, diminuir isso. A gente tem experiências de algumas cidades que já tinham um projeto, que isso melhorou muito. Se nós temos aplicativos, por exemplo, nas escolas municipais, se eu tenho um filho que está na escola e eu quero acompanhar como que ele está, o seu desenvolvimento escolar, ou as matrículas quando vão ser, eu posso acionar isso. Se eu tenho os dados digitalizados da prefeitura, por exemplo, eu posso pagar o IPTU da minha casa, não preciso ir até a prefeitura. E assim por diante, soltando alguns exemplos, mas que se nós conseguimos criar esse ambiente, e lógico que isso é um processo para a gente desenvolver essa cultura, não é uma coisa que a gente vai conseguir da noite para o dia, mas o projeto tem essa intenção. E por isso, para nós, é tão importante criarmos espaços públicos de acesso, onde terão equipamentos e a conexão, para aquelas pessoas que ainda não têm condições de ter o seu equipamento e a sua conexão, elas têm um espaço que elas possam lá usufruir desse serviço também. Ou seja, o foco é a administração da prefeitura, essa parte administrativa, mas diretamente e indiretamente o cidadão é beneficiado. Sim, quer dizer, o outro, são dois BIP, né? E o outro é melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Porque veja, se nós analisarmos o crescimento geométrico que nós estamos tendo, por exemplo, da tecnologia móvel, hoje o sonho de consumo da sociedade brasileira é ter um telefone, né? Que conecta a internet. Então, esse é um processo que é irreversível. Cada vez mais a sociedade precisa disso. Eu vou dar só um outro exemplo de possibilidades que podem vir a sociedade usufruir, por exemplo, com o ensino à distância. Nós temos o programa do MEC, da Universidade Aberta do Brasil. Se não tiver conexão, isso é impossível. Então, nós podemos, por exemplo, usar esse espaço público para aquele jovem que está lá numa cidadezinha no interior do Nordeste ou do Norte do Brasil, que tem uma dificuldade de chegar num centro maior, onde tem uma universidade, que ele possa fazer esse curso. Já também temos algumas experiências pontuais. Por exemplo, ter acesso a eventos culturais. Quer dizer, é o mundo que se abre para essa sociedade contemporânea. Eu acho que nós temos que correr atrás. E acho que essa é a orientação do nosso ministro Paulo Bernardo, a nossa presidenta, para que a gente universalize esse acesso da internet no nosso país. E a cidade digital é um ponto de convergência em que ela agrega vários programas de inclusão digital e, logicamente, as pessoas estão nas cidades. E se a gente começa pelas cidades menores, onde há uma maior dificuldade das pessoas, tanto do acesso como de comunicação para os grandes centros, eu acho que nós estamos dando a nossa contribuição. Secretária, como é que é? O município faz a inscrição, ele apresenta o projeto, é selecionado. Quais são os passos? Olha, todas as orientações estão na página nossa, que é cidadedigital.mc.gov.br. Lá estão os telefones que ele pode, se tiver alguma dúvida, porque é um site autoexplicativo, mas que ele pode tirar suas dúvidas. Na realidade, o município tem que querer participar do projeto. Então, ele vai ter que responder um questionário que a gente faz, se comprometer com algumas coisas, como, por exemplo, ele tem que disponibilizar até cinco funcionários públicos, para que esses funcionários possam participar da qualificação. Enfim, são várias questões. Ele não faz o projeto, porque, como eu disse anteriormente, fazer um projeto executivo não é simples, isso é a empresa que nós vamos contratar e que vai fazer, mas ele preenche como se fosse um questionário, assina o seu compromisso com a contrapartida que ele tem a dar e isso vai ficar ao ar até o dia 4 de abril. A partir disso, nós vamos ter uma comissão externa ao Ministério, que faz uma pré-seleção dos projetos e depois tem um comitê do PAC, que dá a palavra final e nós, então, publicamos a seleção dessas cidades. Tá certo, secretária. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigada. Outras informações na página do Ministério das Comunicações. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.